Olá meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é Laura Fernandes. Espero que todos estejam a salvo, que todos estejam em casa e quem não conseguir ficar em casa, que tomem todos os cuidados devidos na rua. E a Salon Line ela pensa muito no outro, né? Salon Line pensa muito nas embaixadoras, Salon Line pensa muito nas consumidoras, Salon Line pensa em tudo. É incrível como a marca consegue segurar todo esse peso. Salon Line propôs de a gente contar histórias, histórias que tenham marcado a nossa vida, mas assim, não é qualquer história. É uma história com a nossa mãe. Gostar nesse vídeo ou não gostar nesse vídeo, gente? São só 23 anos convivendo com a senhora, a dona Denise, e o que mais tenho para contar para vocês é uma história, mas é aquele babado, né? Quando a pessoa pergunta, ah, então conta a história, não tem história nenhuma na cabeça. Eu descobri uma história muito... não vou chorar, meu Deus do céu. Foi uma história tão simples e tão marcante na minha vida e eu quero muito que esse lugar que minha mãe tem na minha vida, eu também tenha na vida da Salon, essa importância, essas lembranças de que, por exemplo, a gente estava lá na nossa casinha em Bangu, eu lembro que era uma casinha assim direta, não tinha... hoje em dia se faz tudo, né? Que é uma coisa só, que não tem parede. Era uma casa que a minha mãe estava construindo em cima da casa da minha avó. Eu sempre fui apaixonada por Barbie. E Barbie é um brinquedo caro, um brinquedo inacessível, hoje em dia é um pouco mais, mas assim, não é qualquer pessoa que tem uma Barbie, né? E aí eu ganhei uma Barbie e fiquei toda feliz. Não sei como minha mãe consigo comprar. Eu queria roupa, né? Porque eu sou da moda, eu gosto de moda, eu gosto de roupa, eu gosto de trocar de roupa, gosto de inventar moda. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar roupa pra Barbie. Eu tentava não pedir, mas era mais forte que eu, eu estava muito de Barbie, eu era uma criança, gente. Não dava pra entender tudo. E aí ela falou, tipo, uma ideia. Vou pegar esses paninhos, tinha uns detalhes, ela tinha uma caixa de costura, que era uma caixa de sapato, ela colocava tudo de costura ali, que minha mãe sempre foi organizada. E a gente começou a costurar, ela me ensinou a costurar as roupinhas de Barbie. Lembro como se fosse ontem, que ela levantava o colchão, o colchão ficava no chão, ela levantava pra ficar encostada na parede e eu tenho mais espaço pra brincar. Aí a gente tentou encostar no colchão e ela começou a me ensinar. E eu lembro que tinha um biquíni que minha voz tinha feito pra mim uma vez, e tinha sobrado um pano, aí eu fiz a roupa do pano do biquíni, pra Barbie. Foi muito especial, porque eu aprendi a costurar com a minha mãe, eu aprendi a costurar fazendo uma coisa que eu gostava, e que ela não podia, mas ela conseguiu transformar aquela situação numa coisa tão marcante, assim, ela me ensinou a costurar com o momento que a gente passou juntas, fazendo uma coisa que eu gosto, e assim, muito melhor do que em qualquer loja comprar uma coisa já pronta. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. Tem várias lembranças, mas essa é uma que eu tenho, assim, guardada no meu coração, porque eu quero passar esse sentimento com a minha filha, eu quero ter esse lugar na vida da minha filha, esse lugar que a minha mãe fez questão de estar presente. Acho que esse foi um dos momentos mais marcantes que eu já tive com a minha mãe. Tinha sentadinha, e aí eu costurava tudo errado, gente. E ela, não, filho, é assim. E teve uma hora que ela desistiu também, falou, vai, sujeito, tá lindo. Tinha, eu ganhei todo o gosto da Barbie, mais que isso, eu ganhei um momento muito especial na minha vida. E agora eu tô aqui compartilhando com vocês. Minha mãe, eu amo tudo o que ela fez pra mim, eu sou muito grata. Ai, eu acho que é isso. Nunca falei disso pra ninguém, mas é uma lembrança que eu tenho muito forte na minha cabeça. E eu tenho muito carinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da lembrança. Florezinhos, esses momentos, ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está passando. Salon Line sempre me fazendo me emocionar, né? É um negócio de louco. E até a próxima. Se inscrevam no canal da Salon.